Você trabalha como adolescentes e anseia ajudá-los a crescer na fé. Mas como você os vê se tornarem discípulos de Jesus? E em qual idade eles mesmos estarão prontos para fazer discípulos? Na maioria dos casos, crianças e jovens são excluídos da Grande Comissão de Jesus. Não toque aqui. Mas a verdade é que qualquer criança de 11 anos pode obedecer ao mandamento de Cristo para fazer discípulos. Ele pode ajudar seu pequeno irmão a entender a palavra de Deus. Ela pode ajudar um colega de classe com suas tarefas e apresentá-la a Jesus. Eles podem brincar com seus amigos e trazê-los para mais perto de Deus. Cristo disse, fazei discípulos sem qualificações, sem pré-requisitos. Ele convida todos os que creem a se unirem a Ele nessa missão. Sigam-me! Fazer discípulos é um processo, não um programa. É sobre aprofundar relacionamentos com Deus e com outros. E não sobre conhecer mais um material. E existe um segredo escondido na jornada de fazer discípulos. Nós crescemos por ajudar outros a crescerem. Ajudar aqueles ao nosso redor a crescerem é a chave para a maturidade espiritual de um crente. Não importa se você tem 11 ou 111 anos. Não prejudique o crescimento de seus adolescentes em Cristo. Ao invés disso, encoraje-os a ajudarem a nutrir seus irmãos. Ajude-os enquanto eles ajudam seus pares a crescerem. Inspire-os a que obedeçam ao mandamento de Cristo para todo aquele que crê. Faça discípulos! Ajuda-os a que obedeçam ao mandamento de Cristo para todo aquele que crê.